Legenda Adriana Zanotto Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui para a nossa primeira aula da primeira unidade da disciplina Práticas Colaborativas de Estudos em Grupo 1 do curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus Porto Velho Zona Norte. Vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, estou usando nesse momento uma blusa azul, tenho cabelos castanhos, ao fundo do lugar onde eu estou tem uma parede branca e ao meu lado direito tem uma tela interativa que eu vou utilizar aqui durante a disciplina. Estou aqui hoje muito bem acompanhada com o professor Saulo, com o qual eu tenho a honra de compartilhar essa disciplina e ele vai também se apresentar. Obrigado professora. Oi pessoal, a professora já disse meu nome, vocês podem me chamar de Saulo. Eu sou um homem negro, eu tenho cabelos curtos, pretos, uso óculos de grau e ao meu fundo tem uma parede branca com pontos interconectados na cor cinza. Estou vestindo uma blusa azul com listras cinzas e estou em pé atrás de um púlpito transparente usando ali tênis pretos e calças pretas porque eu gosto do black, professora. Isso, que legal. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa disciplina, especialmente nossa primeira unidade, né professor Saulo? Perfeito. Fazer a apresentação, unidade 1, a gente vai trabalhar os conceitos e relações sobre interdisciplinaridade e extensão, que são aí assuntos fundamentais para a gente poder desenvolver o nosso trabalho a partir das outras unidades. Exatamente. Então, essa é a nossa primeira unidade, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é que você aprenda a conceituar e relacionar interdisciplinaridade em uma experiência de ensino, pesquisa e extensão. E também que você consiga identificar requisitos necessários para uma pesquisa interdisciplinar. Nós estamos falando aqui desde o início sobre interdisciplinaridade e sobre extensão. Mas o que é interdisciplinaridade e o que é extensão? São conceitos fundamentais sem os quais você não conseguirá entender nem a pesquisa que vai ser realizada durante a disciplina e nem o trabalho interdisciplinar que vamos também desenvolver com os outros professores. E muito menos o trabalho de extensão que vamos fazer na escola. Então, aqui nessa disciplina, especialmente na aula de hoje, você vai conhecer dois conceitos fundamentais, que é o conceito de interdisciplinaridade e o conceito de extensão. Então, nós vamos lá para falar um pouco mais sobre a nossa aula de hoje, que é sobre interdisciplinaridade. E aí, vou trazer para vocês a Ivani Fazenda, que é uma professora especialista nesse conteúdo. E ela traz uma seguinte reflexão. Como exercitar a parceria quando somos impelidos a acumular coisas? Quando somos também impelidos à defesa de nossos particulares territórios? Aqui, nessa citação da Ivani Fazenda, a gente já entende que a interdisciplinaridade, ela leva a uma atitude de desapego com o meu território, com o meu micropoder com relação a algo. Neste caso, estamos falando de disciplinas, de conteúdos ligados a disciplinas escolares. Todos nós sabemos que vocês têm as disciplinas no currículo. No caso da pedagogia aqui, vocês vão ter matemática, vocês vão ter história da educação, vocês vão ter metodologia científica. Essas disciplinas, elas são territórios. Mas o trabalho interdisciplinar envolve que cada professor, ele abra mão do seu micropoder para partilhar aquilo que ele tem de conhecimento para um objetivo comum. Este é o trabalho, resumidamente, é o trabalho interdisciplinar. É um esforço, porque a disciplina dele não se dissolve, não anula a sua disciplina, mas também ela não permanece fechada como se fosse numa grade. Por isso, quando a gente fala de grade curricular, né, professor Salvo? A gente imagina que os conteúdos estão todos dentro de uma grade e eles não se misturam. Mas na vida real, os conhecimentos, eles estão o tempo todo articulados. Isso, está um adentrando na esfera do outro, estão de forma interligadas, né? E a palavra, de fato, chave desse conceito da Ivane Fazenda é justamente o partilhar, né? Você vai partilhar o seu conteúdo com o conteúdo de uma outra disciplina. E aí, quando você trabalha de forma interdisciplinar, você dá sentido àquela ação, né? Então, é muito bacana você conseguir trabalhar dessa forma. O professor falou em grade curricular, né? Que é o termo que a gente usa para poder organizar os currículos, as disciplinas dentro do currículo, melhor dizendo, que já nem se usa mais hoje em dia. A gente já tem até alguns outros conceitos, como matriz curricular, né? Para tirar, de fato, essa ideia de você estar preso ali naqueles conteúdos, né? Eu acho engraçado, professor, que assim, só para termos de organização e da gente poder entender como que funciona e poder trabalhar, gerir as nossas disciplinas, para que a gente possa fazer avaliações, aí tivemos que fazer essa separação em componentes, né? Curriculares, nas disciplinas. Mas, como a professora bem disse, no dia a dia, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, não existe essa separação. Essa separação é só para uma organização didática, né? E só pode servir para isso. Você não pode dar mais ênfase a essa separação do que essa organização didática, para você ter uma anotação e saber qual é o rendimento individual, né? De cada aluno e também do compartilhamento aí, do compartilhamento desses saberes. Muito bem, professor. Exatamente. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é esse trabalho interdisciplinar. Podemos avançando aqui. Existem três formas de conhecer que envolvem a interdisciplinaridade, que é o saber, acho que isso, o saber, o saber fazer e o saber ser. Todas essas informações, vocês vão conhecer durante o curso, quando vocês forem estudar, por exemplo, o livro de Mohan e outros livros, durante o curso vocês vão se aprofundar. Mas hoje, eu quero trazer essas três informações aqui. Primeiro, o conhecimento como tradução, reconstrução de alguma informação. O conhecimento, ele é um conhecimento sempre parcial, porque ele é um conhecimento adivindo, os nossos conhecimentos, eles são adivindos de uma prática social que envolve uma interpretação e uma reconstrução daquela informação. Então, logo, o conhecimento, ele não é algo acabado. Um outro conceito importante é o conceito de contexto. A disciplina que não mutila o objeto. Para um trabalho interdisciplinar, precisamos entender que a disciplina, as nossas disciplinas, elas são construídas para não mutilar o objeto com o qual ela trabalha. Por exemplo, se nós estamos trabalhando com uma disciplina de história da educação, como eu posso fazer para não atuar nessa disciplina, simplesmente como se a história da educação fosse um objeto fora da sociedade? Ora, a história da educação, ela conta a história de vidas, como o professor Saulo já falou na nossa aula passada, na apresentação da disciplina. Envolve a história social de uma cidade, envolve a história social de um país. Então, como eu posso fazer para não mutilar? Como que eu posso fazer? Utilizando o contexto. Então, o conhecimento, ele deve ser contextualizado. Ele precisa partir de uma prática social, refletindo que é um conhecimento produzido contextualmente. E o outro conceito é o de identidade, que na identidade nós vamos entendê-la como complexidade, como uma forma de compreender a humanidade. Então, essas três formas de conhecer, não conseguimos fazer interdisciplinaridade sem pensar no conhecimento, no contexto e na identidade. Entendendo a identidade aqui, gente, não como algo fixo, como algo que é permanente. As identidades são identidades, como a gente acabou de falar, complexas. Então, quando vamos trabalhar com conhecimento interdisciplinar, com uma postura interdisciplinar, precisamos entender que cada disciplina tem uma complexidade e elas precisam ter tempo e ter espaço para conhecer, para conviver. Então, podemos seguir, professor, aqui. Temos aqui, quando pensamos nas disciplinas como junção, aí nós entendemos que ela é uma grade. Aqui, a junção de disciplinas é como uma grade. Então, aquilo que eu falei, as disciplinas estão separadas, numa grade e hierarquizadas. Então, sempre tem uma disciplina que é mais importante que a outra e elas estão apenas juntas, juntas num percurso formativo ali dos alunos. Mas a interdisciplinaridade, ela não é junção de disciplinas. Então, é logo importante dizer isso. Ela é, segundo a professora Ivani Fazenda, uma atitude de ousadia. Primeiro, porque para você ser interdisciplinar, buscar a interdisciplinaridade, você precisa conhecer a cultura do lugar. A cultura do lugar, inclusive da disciplina, ela não se dissolve. Então, é preciso entender a importância dessa disciplina, qual é a categoria que ela estuda. E a outra atitude importante para se fazer interdisciplinaridade é investir na formação de professores. Porque não adianta, professor Sal, a gente ter uma experiência interdisciplinaridade, interdisciplinar, de forma fragmentada, somente uma vez também, de forma pontual. O interessante é que a gente continue fazendo, porque a gente vai se aperfeiçoando. Aqui no curso de pedagogia, desde a primeira turma, vocês já são a nossa segunda turma, nós temos essa atitude de ousadia. Então, a cada disciplina, a cada semestre, a gente organiza e planeja partindo desse comportamento, visando a formação nossa mesmo, como professores, e a formação de vocês como futuros professores. Então, podemos avançar mais um pouquinho aqui, que trata o seguinte, sobre a interdisciplinaridade. Cada disciplina precisa ser analisada não apenas no lugar que ocupa na grade, no currículo, mas nos saberes que contemplam, nos conceitos enunciados e no movimento que esses saberes engendram. Aquilo que eu acabei de falar, cada disciplina é importante. Não é porque eu trabalho de forma interdisciplinar, interdisciplinar, que a disciplina não é importante. Ela é importante, ela tem o seu lugar. E essa cientificidade das disciplinas, elas nos dão o caráter interdisciplinar. Ao contrário do que a gente pode pensar, que quando se valoriza a disciplina, a gente perde a interdisciplinaridade, a professora Ivani Fazenda fala que não. Que a interdisciplinaridade não está em desqualificar a disciplina. A interdisciplinaridade está em rever as nossas próprias práticas, redescobrir os nossos talentos e fazer um movimento para trabalhar junto com alguém, junto com outras pessoas. Então, esse é um trabalho que envolve uma postura de abertura e de também desapego. Podemos continuar? E essa disciplina é justamente esse espaço, né, professora? De possibilitar que as outras disciplinas possam se encontrar e trazer essa interdisciplinaridade para dentro do nosso curso. Como a professora disse, segunda turma, desde a primeira, é ensinando e aprendendo, porque é sempre uma troca, né? Estamos aí trabalhando de forma ousada para trazer não só os conceitos, mas a aplicação de fato dessa interdisciplinaridade e, particularmente, professora, acho que faz total sentido quando a gente trabalha assim de forma interdisciplinar. Quando você trabalha de forma isolada, você consegue ter talvez uma gestão mais eficiente, mas em compensação vira uma disputa de território. Então, eu tenho a minha disciplina, você tem a sua disciplina. Aí você passa cinco trabalhos, eu passo três trabalhos e o aluno fica naquela competição. Qual é a disciplina que ele vai dar mais atenção? Quando a gente traz tudo isso para dentro de um mesmo contexto, trabalhando de forma interdisciplinar, como é a nossa proposta, que a gente vai ter um trabalho que vai contemplar todas as disciplinas, você foca em uma ação que você vai contemplar todos os saberes das outras disciplinas. Então, isso dá mais sentido e facilita também o nosso dia a dia, o nosso processo de ensino-aprendizagem. Exatamente, nós estamos organizando a formação de vocês com um objetivo comum. Nesse primeiro semestre, nosso objetivo é que vocês aprendam a trabalhar de forma interdisciplinar, tenham essa primeira experiência, porque é uma aprendizagem contínua, como o professor Saulo já falou, e que vocês tenham uma experiência de ensino, pesquisa e extensão, dessa indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, essa experiência é o nosso objetivo maior. Então, todas as disciplinas vão trabalhar para esse objetivo. Quando a gente fala de um trabalho interdisciplinar, envolve um trabalho com um objetivo comum. Temos as nossas especificidades, cada disciplina, mas todas elas vão trabalhar com este objetivo. Ok? Então, continuando, é preciso também conhecer o conceito de saberes. Saberes disciplinares. O que é que são isso? O que é que são saberes disciplinares? São saberes da experiência, são saberes técnicos, teóricos também, que interagem de forma dinâmica, sem linearidade ou hierarquização. Risca essa palavra de hierarquização quando a gente fala de interdisciplinaridade. Por quê? A hierarquização, ela julga que alguns são mais importantes que outros, que algumas disciplinas são mais importantes que outras. E no trabalho interdisciplinar, nossa disciplina não é mais importante, o mais importante é o nosso objetivo em comum. E quando a gente fala aqui de saberes disciplinares, o saber disciplinar, ele envolve a intervenção educativa. Nessa intervenção educativa, que é um conceito que a Ivani Fazenda traz, o processo é mais importante que o produto. Então, no nosso caso, o produto será um livro. Nós vamos escrever um livro conjunto, em parceria com todos os professores. Esse é o nosso produto. Mas mais importante do que o livro, é o processo de elaboração, que envolve não apenas a escrita que vocês vão fazer, mas também o trabalho de coleta de dados, o trabalho de análise desses dados, orientados pelos professores das outras disciplinas e por nós, e em parceria com a escola. Então, isso é mais importante e enriquecedor do que o próprio livro, ainda que o livro seja importante. Mas o livro é o produto, e o processo é tudo isso que a gente vai começar a viver a partir de agora, né, professor? Sim, para a gente poder fazer a nossa escrita. E é interessante, a professora comentou na hierarquização, que é não dar privilégios a algum componente, a gente sempre escuta, né, professora? Ah, mas por que eu vou estudar matemática se eu estou fazendo pedagogia? Para que eu tenho que aprender isso? Não tem para onde correr, né, professora? Gente, toda disciplina tem a sua importância e, em conjunto, consegue ali atingir ao objetivo maior, que é o objetivo da formação do profissional, que, no caso, é o profissional licenciado em pedagogia. Exatamente, professor. E é por isso que a professora Ivane Fazenda traz o conceito de cultura do lugar. Aquela questão que eu comentei anteriormente sobre a cientificidade... Cientificidade, é uma coisa assim. Cientificidade. É o que traz a categoria que aquela disciplina é importante, ela tem uma cultura, ela tem uma história, ela é importante, ela está no seu currículo por algum objetivo, por alguma necessidade. Entretanto, ela sozinha não dá conta da sua formação. E aí, o grupo dessas disciplinas, mediados por um objetivo comum, sim, vai te formar um profissional muito melhor. Seguimos, então. Seguimos. Aqui, a professora Ivane Fazenda fala que quem habita o território da interdisciplinaridade não pode prescindir dos estudos transdisciplinares. Aí, é importante a gente entender que a transdisciplinaridade, ela envolve muito mais do que um trabalho mediado para um objetivo comum. A transdisciplinaridade, ela envolve até mesmo a gente elencar um currículo de uma forma mediada, por exemplo, por competências, não necessariamente aquelas competências que são tão criticadas, mas por algumas metas comuns, por algumas ações que vão além das próprias disciplinas. Então, quando a gente trabalha de forma interdisciplinar, querendo ou não, a gente acaba também exercendo um trabalho que vai além das nossas próprias disciplinas. Por exemplo, o professor Saulo e eu estamos aqui falando da nossa disciplina, mas não sei se vocês entenderam que a gente não está falando só da nossa disciplina, a gente está falando de conceitos que envolvem todas as demais disciplinas. Então, a gente, ao mesmo tempo que é um trabalho interdisciplinar, a gente está focalizando um trabalho transdisciplinar, porque vai além daquele lugar que a nossa disciplina ocupa na formação de vocês. Isso. Professor, eu vou no... Pô, vou... É enxerida, né? Nossa disciplina é enxerida. Ela vai lá, né? Na carteira do colega, dá uma cutucada e volta, né? Para poder o quê? Para poder entender como que funciona, né? Todo esse conjunto. É mais ou menos nesse sentido, pessoal. É isso aí. Bom, então, ainda trabalhando um pouco do conceito, desse conceito de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, eu vou explicar aqui, neste modelo, como é que se dá. Começando pela multidisciplinaridade. São alguns conceitos que vocês vão aprofundar durante o curso, vocês vão ter a disciplina de currículo e estes conceitos vocês vão estudar, mas aqui dando uma apresentação inicial. A multidisciplinaridade, neste modelo, ele é um sistema de um só nível, de objetivos múltiplos, mas não há cooperação, nenhuma cooperação. Neste modelo, a multidisciplinaridade significa que existem várias disciplinas que convivem no mesmo espaço, mas necessariamente elas não são articuladas. Elas podem trabalhar de forma eficaz para um objetivo comum. Aliás, podem ter vários objetivos, mas necessariamente elas não precisam ser articuladas. Isso acontece, por exemplo, em algumas equipes de trabalho multidisciplinares que cada um é especialista na sua área, mas pouco, muitas vezes, se faz em conjunto para o benefício daquele sujeito. a cada vez mais eu me especializo na minha área e quando eu vou dialogar com o outro, eu vou dialogar sempre a partir da minha área. Então, eu não aprendo muito, não me esforço muito para entender a área do outro. Eu sou especialista, então a multidisciplinaridade já está envolvida com a especialização. Isso, isso é muito comum de ver na área que eu sou formado. Falei para vocês que eu sou da informática, então você tem as áreas específicas e você fica meio com receio ou por falta de conhecimento mesmo do domínio de outras áreas, você acaba abordando aquilo que você sabe. Então, a multidisciplinaridade é muito presente nesse meio e é um desafio você trabalhar de forma interdisciplinar dentro desse outro contexto, professor, da formação do profissional em informática, por exemplo, que não é o que a gente tem aqui no curso de pedagogia. completamente possível a gente aplicar a interdisciplinaridade dentro da nossa organização curricular. E é interessante dizer que mesmo nesse contexto a gente tem a multidisciplinaridade, porque nós temos os especialistas. Então, vocês vão ter um professor que é mais especialista em determinado assunto, por exemplo, o professor Rafael na área de matemática, ele é especialista na matemática. Eu não me aventuro a ser professora de matemática. mas neste contexto do curso nós temos um trabalho interdisciplinar. Então, a multidisciplinaridade ela não existe, ela existe como conceito, mas no desenvolvimento do nosso currículo nós assumimos uma postura interdisciplinar. É isso que a Ivani Fazenda fala. A interdisciplinaridade é uma atitude muito mais do que um conceito. É uma decisão de professores, de um curso, de uma instituição de assumir um trabalho mais coletivo. E temos também a pluridisciplinaridade que aqui a gente já percebe uma cooperação. Já é um sistema também de um nível com muitos objetivos que podem ser traçados, mas existe cooperação. Também, aqui na pluridisciplinaridade envolve cooperação diferente da multidisciplinaridade, só que não tem uma coordenação. a pluridisciplinaridade são várias disciplinas e necessariamente eles não têm um objetivo comum. O trabalho pluridisciplinar envolve objetivos muito mais para o alcance daquela área do que da área comum. Então, não necessariamente vai haver ali uma coordenação para um objetivo comum. Geralmente, existe uma mediação quando há um objetivo comum que é o que acontece no próximo nível, que é a interdisciplinaridade. Então, aqui no nível da interdisciplinaridade são sistemas de pelo menos aqui dois níveis, também com objetivos múltiplos, mas existe uma cooperação procedendo de um nível superior. Lembrando que essa cooperação e que esse nível superior não é uma hierarquia, é um trabalho de coordenação. Então, no nosso caso, quem é que está nesse nível aqui superior? Sou eu, professor Salmo. Somos nós. Nós estamos aqui coordenando, mas nós não estamos coordenando porque nós somos hierarquicamente maiores, superiores do que os demais. Nós estamos no mesmo nível no sentido de importância, mas o nosso trabalho é de coordenar o trabalho dos demais. Então, nós ouvimos e decidimos junto com ele. Tudo que a gente está fazendo aqui é decidido coletivamente. Já reunimos, já fizemos vários encontros com os professores e tudo foi decidido coletivamente. E o nosso trabalho é de coordenar. Então, temos um objetivo comum que eu já disse a vocês qual é, que é ter uma experiência interdisciplinar com o ensino, pesquisa e extensão e nossa função é coordenar para que todas as ações alcancem esse objetivo. Então, a interdisciplinaridade é essa questão da mediação coordenada, mas sem hierarquia com relação à questão de importância. Eu gosto muito, o pessoal sempre diz assim, não estou entendendo, desenha, vou desenhar para você entender, né? De fato, se entende, né? Então, quando a gente vê o slide, tem esses conceitos de transdisciplinaridade, a gente vê que tem multidisciplinaridade totalmente isolada, né, professora, numa linha horizontal, a gente tem ali a pluridisciplinaridade também numa linha horizontal, só que a gente já tem ligações em vários sentidos, né? vejam que as setas você tem ali ligações indo e vindo. E a interdisciplinaridade, como a professora falou, né? Tudo ali caminha para um objetivo comum. Não que esse quadro, né? Esse quadro aí acima, esse quadrado aí acima, seja superior, mas, só por uma questão de organização, ele está ali para poder coordenar tudo isso. E embaixo tem lá o conceito de transdisciplinaridade, né, professora? E aí a gente já tem uma pirâmide, né, de organizações que conversam entre si e também dialogam com aquilo que está fora, né? Veja que tem uma setinha entrando e uma setinha saindo ali também. Então, as imagens, bem legal, professora. Muito obrigado por trazer essa imagem para a nossa aula. Então, professor, aí na transdisciplinaridade é, vocês podem observar que ela é uma interdisciplinaridade um pouco além, porque ela tem níveis maiores. Então, no nosso caso, como a professora Ivane Fazenda falou, a gente não é interdisciplinar se a gente também não assume algumas posturas transdisciplinares, porque é algo que é pertinente já à postura interdisciplinar. Transdisciplinaridade não é que não existam disciplinas, mas é que a gente vai ter vários níveis, a gente vai ter vários objetivos e a gente vai ter várias coordenações, que não é o nosso caso. Nós temos aqui uma coordenação para um grupo, mas a gente pode desenvolver projetos durante o curso que vão envolver essa questão transdisciplinar. Mas não é essencialmente a transdisciplinaridade que define que é algo melhor ou pior do que a interdisciplinaridade. Acredito que a gente tem que fazer aquilo que é possível. Então, e cada passo a gente vai aprendendo e aperfeiçoando a nossa prática. Essa é a nossa maior aprendizagem. Perfeito, professor. E agora a perguntinha, pessoal, o que é extensão? Então, vamos navegar por outros conhecimentos, passando aí a professora Rosa trouxe bastante conteúdo sobre interdisciplinaridade, mas a interdisciplinaridade tem que conversar com a extensão, lembrando sempre naquele conceito de indissociabilidade entre o ensino, que a gente costuma associar à sala de aula, a pesquisa, que é o trabalho de levantar dados e analisar o que se foi levantado junto à comunidade, à sociedade, ou para resolver um problema específico, e a extensão, que é o que a gente vai descobrir agora, o que é que vem a ser essa extensão. Então, a pergunta, o que é, de fato, extensão, professor? Bom, a gente tem ela como um conceito polissêmico, ou seja, existem vários conceitos em relação à extensão. Paulo Freire, ele traz que extensão é uma ação cultural, não uma invasão cultural, não voltada somente para fora, mas para dentro da instituição, como articuladora do seu projeto político-pedagógico. Pessoal, a extensão, ela surgiu como uma forma de levar o conhecimento que era produzido nas universidades para atender demandas da sociedade. tinha-se a ideia de que a universidade era muito isolada do mundo ao seu redor e aí, numa forma de tentar levar os conhecimentos gerados nas universidades para dizer que aquilo não era um outro mundo, um mundo paralelo, mas sim um mundo que conversa com a sua realidade local e social, eles trouxeram a extensão como se fosse na ideia de estender, estou falando antigamente, pessoal, depois eu trago os conceitos novos, de estender a universidade para a comunidade. Então, a gente tinha muito a ideia de extensão como uma prestação de serviço, isso aí a gente via muito no modelo da educação americana, que o Brasil também herdou, a nossa educação, ela parte, ela navega ali entre os modelos americanos e também os modelos europeus, e na Europa a gente tinha a extensão mais como ofertas de cursos, cursos de curta duração na tentativa de levar parte do conhecimento produzido através das pesquisas e dos ensinos nas universidades para a comunidade. Mas nessa visão que a gente tem aqui de Paulo Freire, a extensão ela não é apenas um fato de estender, mas ela é, na verdade, um fato de se comunicar, é a comunicação que a escola, ou seja, a faculdade tem com a sua comunidade. E nessa comunicação, pessoal, a comunicação ela é de mão dupla, ela é uma via de dois sentidos, você não tem como se comunicar com alguém que só você fala, você tem que falar e ouvir, isso sim é um processo de comunicação. Então, o processo de extensão na visão de Paulo Freire, a gente leva o conhecimento científico produzido na universidade para tentar resolver problemas locais, sociais, e aprende com aquela localidade através do seu conhecimento empírico. Então, você sempre, isso é fato, pessoal, o que eu falei na aula, na nossa apresentação da disciplina, a gente ensina e aprende, não tem como fugir disso. Então, no momento em que você leva o conhecimento científico, você vai o quê? você vai adquirir um conhecimento empírico daquela sua localidade onde você está ali executando aquela ação de extensão. E aí, entra na questão de não ser voltada somente para fora, você não pode pensar na extensão em algo que vai atender somente a comunidade, mas você tem que olhar também para a sua instituição como articuladora do seu projeto político-pedagógico. Ou seja, vou contribuir com o crescimento local, desenvolvimento regional, com os arranjos produtivos locais, mas também vou ter um crescimento em relação a essa minha contribuição. Até quando eu posso me desenvolver enquanto instituição através dessas ações que a gente promove levando-se em consideração a extensão. E nesse processo, pessoal, a gente tem ali também a coparticipação de sujeitos no ato de conhecer, como eu falei, a extensão no sentido de comunicação, então você tem uma pessoa que vai ensinar e aprender ao mesmo tempo. Você não vai ter uma pessoa que só vai lá ensinar como era na época da educação bancária, que só depositava conhecimento, isso aí não existe, pessoal, é ilusão. E, por fim, a gente tem o princípio da integralidade, ou seja, articulação com o ensino e a pesquisa. Geralmente, a gente pensa que a pesquisa e o ensino, esses sim são atos de conhecer, são atos que produzem o conhecimento. E a extensão seria um evento, uma oficina, uma ação, uma atividade que eu faço como instituição para alguém que precisa, como um assistencialismo. e aqui a gente está trazendo a ideia fundamentada aqui em Paulo Freire, especialmente trazida por Gadotti, que a extensão ela também é um ato de conhecer. A extensão ela faz parte do processo de construção de conhecimento tanto quanto o ensino, tanto quanto a pesquisa. Então, aquilo que o professor Saulo acabou de falar da indissociabilidade, da articulação entre esses conceitos, a gente vai buscar viver isso na prática no nosso trabalho, aqui na nossa pesquisa, porque nós vamos trazer atividade de ensino, que é o que a gente já está fazendo aqui com vocês, pesquisa, que são as coletas que vocês vão fazer na escola, e a extensão, porque também vocês vão devolver para a escola o resultado desses trabalhos e ao mesmo tempo as pessoas que estão lá na escola vão devolver para vocês as informações e as percepções de mundo que elas têm. Então, o resultado desse trabalho nós esperamos que seja um trabalho de articulação de ensino, pesquisa e extensão como atos de conhecimento e atos de comunicação dialógica, algo que não simplesmente eu levo para alguém que não sabe e algo que essa postura de levar algo é como se a sociedade não tivesse nada a ensinar a nossa instituição e na verdade nós dependemos dessa sociedade e nós existimos para essa sociedade por causa dela mudando realidades mas sem saber que realidades eu estou mudando é a nossa logo da instituição mudando realidades mas quais são essas realidades eu conheço inclusive essas realidades que eu quero mudar perfeito a universidade ela está localizada dentro dessa comunidade e as pessoas que frequentam a escola a universidade são pessoas dessa comunidade então não tem como você achar que vive em um mundo paralelo que aquele conhecimento que você produz vai te distanciar daquela daquela sua realidade muito pelo contrário ela está completamente inserida nessa realidade e é o que a professora falou tentando esse conhecimento gerado fazer com que se tenha sim a transformação e aí essa transformação é em várias frentes você tem transformação social você tem transformação econômica você tem transformação cultural que é o que a gente vê ao longo da nossa história então nesse nosso trabalho a partir dessa atividade de extensão como a professora disse nós vamos levar um conhecimento nós vamos levar o conhecimento da pesquisa vamos agregar vamos reunir informações e entregar isso para a escola com certeza pessoal nós vamos também receber muito conhecimento sobre a organização daquele espaço sobre o currículo que se trabalhou no passado que se trabalha hoje sobre os processos de gestão então assim vai ser uma troca enorme de saberes trazendo esse conceito de Paulo Freire no sentido de se comunicar e não fica restrito esse resultado apenas a escola isso é interessante também porque a gente vai ter um livro pessoal se eu não estou enganado é um e-book um livro eletrônico e com o auxílio da internet isso vai de Porto Velho para o Japão em um segundo né professora então isso vai atender a toda a comunidade tanto local como também de fora tá pessoal então é muito rico a proposta é muito rica a proposta desse trabalho e trabalhando sempre com a perspectiva de sociabilidade entre o ensino a pesquisa e a extensão muito bem isso mesmo professor e agora já estamos indo para o final da nossa aula de hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre requisitos para uma pesquisa interdisciplinar lembrando que aquilo que o professor Saulo acabou de falar indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão e aí poderíamos acrescentar indissociabilidade com a interdisciplinaridade que é o que a gente está buscando então quais são os requisitos para uma pesquisa interdisciplinar primeiro que várias disciplinas se reúnem a partir de um mesmo objeto então esse é um requisito importante que eu já acredito que ficou claro aqui durante a nossa aula que a interdisciplinaridade ela não dissolve a importância das disciplinas a interdisciplinaridade ao contrário ela valoriza a disciplina mas não como um território fechado e sim como um território de cooperação um lugar de cooperação então temos o mesmo objeto temos o mesmo objetivo e vamos trabalhar juntos para o alcance deste objetivo necessário também criar uma situação problema no nosso caso nós estamos investigando qual é a função social da escola e especialmente de uma escola que tem mais de 70 anos esse é o trabalho que nós vamos fazer então nós temos uma situação em comum que deve ser analisada que todos os grupos vão ter esse olhar para entender no decorrer dos anos de funcionamento dessa escola anos que inclusive ultrapassa os seus anos de vida não sei se vamos ter alunos com mais de 70 anos né mas anos que vão além até da nossa própria existência e o outro ponto são as ideias e projetos que nascem da consciência dos investigadores no reconhecimento da complexidade na sua disponibilidade em redefinir o projeto a cada dúvida ou a cada resposta encontrada ainda que a gente já tenha um projeto e nós estamos apresentando os conceitos principais desse projeto hoje que é a interdisciplinaridade e a extensão ainda que tenhamos no decorrer nós precisamos estar disponíveis para redefinir ações redefinir até mesmo objetivos conforme as dúvidas e conforme as demandas de vocês ou da escola ou dos professores porque nós temos muita gente envolvida nesse projeto então é um trabalho que dá trabalho mas é um trabalho que traz muito conhecimento muito mais do que se cada disciplina fosse lá e desse seu recado né professor isso ia ser muito mais trabalhoso se cada professor tivesse que passar uma, duas, três, quatro atividades para vocês então você reúne num trabalho só é trabalhoso por isso que o nome é trabalho né professora mas você além de ter um produto maravilhoso como a possibilidade de ter ali a escrita de um livro e de atender os seios da nossa sociedade né do local em que estamos aprende de forma interdisciplinar né tudo junto sem perder os objetivos e sem competição exatamente então a nossa proposta é essa pessoal vamos fazer uma experiência interdisciplinar que envolve ensino pesquisa e extensão esse é o nosso objeto comum por isso estamos trabalhando de forma interdisciplinar para o alcance dessa experiência que é vamos dizer é uma experiência conjunta junta mas não misturada não misturada no sentido que as disciplinas elas permanecem mas elas estão todas focadas nesse objetivo tudo que vocês vão aprender vão vai gerar conhecimentos para que esse objetivo seja alcançado é isso professor? é isso professor chegamos né ao final da nossa videoaula espero que você tenha aproveitado os conceitos no AVA a gente tem o material de leitura que vai dar suporte não deixem de fazer a leitura desse material por hoje pessoal muito obrigado vamos que vamos que o caminho é longo exatamente então fica aqui o nosso convite e o nosso desejo de que você entre nessa jornada como diz a professora Ana Bela junto com a gente tenha atitude como diz a professora Ivone Fazenda e ousadia de se lançar na interdisciplinaridade com foco nesse objetivo comum que é ter uma experiência de ensino pesquisa e extensão então muito bem vindos e até a nossa próxima aula educação à distância mudando realidades adquirida que é que é que é